Estamos aqui com a produtora Mônica Silveira. Mônica, a Fliporto 2010 traz como novidade o Porto da Poesia. Conta um pouco sobre esse projeto. O Porto da Poesia é um projeto muito interessante, onde a gente convidou poetas de várias facções. Então, esse ano temos o Corujão da Poesia, que é o movimento poético do Rio de Janeiro, que movimenta a livraria Letras e Expressões há cinco anos, conta com o apoio de muitos artistas, muitos atores, e a Literatrupe, que já é um produto cultural fliporto, que são atores e músicos que teatralizam a poesia de acordo com o tema. E o pessoal do Outfest Pernambuco, que são os poetas de Olinda. E essa mistura de poetas, além dos poetas Del Mondo, se juntaram. Fizemos também uma homenagem à Clarice Lispector. Teve a presença da boneca gigante da Clarice Lispector, que foi muito engraçado. E o Porto da Poesia, ele tem como objetivo abrir espaço e abrir vitrine para a poesia. E reavivar todo esse movimento poético que está existindo no Brasil, cada vez mais forte, e com a participação desses artistas importantes. E nada mais justo que homenagear o grande poeta e menestrel das Olindas, que é o Seu Valença. Então, fizemos esse ano essa homenagem, essa interatividade com o Seu Valença, fazendo esse encontro da nau poética no Porto da Poesia. E que foi uma grande surpresa, porque foi uma coisa muito espontânea, onde cada um pôde mostrar a sua verba poética. E ele foi recebido a versos e mandando versos. Foi um verdadeiro desafio da poesia. E também uma cantata, porque misturou música, poesia, teatro. E foi um movimento emocionante. E foi uma coisa que tem que se repetir todos os anos, porque veio para ficar o Porto da Poesia na Fliporto. O que é que está achando da Fliporto aqui em Olinda? Olha, eu achei muito interessante. Como eu lhe comentei, deu a liga agora, entendeu? Porque tem agora uma unificação. Existe um movimento coeso, você pode ver a palestra, daqui a pouco você já está na Fliporto Criança. Então o público tem uma interatividade muito maior, uma oportunidade de ver as coisas de perto, que em Porto de Galinha era mais distanciado. Então aqui ficou uma coisa mais coesa, muito parecida também com a formatação da Flip. E eu acho que veio a somar, porque Olinda também é o território da literatura, da poesia, dos artistas. O próprio clima de Olinda já cheira a poesia e a literatura. Então estou trazendo esse ano também a peça da Beth Goulart, que é uma copilação, um extrato dos melhores momentos de Simplesmente Eu, que é o Prêmio Scheldt esse ano. Ela está fazendo turnê no Brasil. Recife vai ver pela primeira vez o espetáculo de primeira mão aqui na Fliporto. E é um encontro com Clarice Lispector, onde ela personifica a Clarice de uma maneira impressionante. E vai ser a segunda-feira, às 20 horas, na tenda Congresso. E vai ser também uma grande coisa que a gente está trazendo para a Fliporto esse ano, que é essa peça da Clarice Lispector. Eu conversei com a produtora Mônica Silveira. Muito obrigada, Mônica, pela sua presença e pela sua atenção. Obrigada, gente. Fliporto na cabeça. E na mente. Fliporto 2010. A literatura, a Porto em Olinda. Abertura Mônica Scale. Abertura Mônica Silveira. Abertura Mônica Silveira. Abertura Mônica Silveira. Obrigado.